E acaba de chegar a informação de que mais uma jovem cometeu suicídio na manhã de hoje. Com esse, chegamos ao sétimo suicídio só nesse mês, que todas as vítimas estavam transmitindo ao vivo em uma rede social no momento do suicídio. Vamos torcer para que as autoridades consigam esclarecer isso o quanto antes. E vamos agora de Magazine Adivinhão. A cena tá limpa. Não achamos impressão digital, DNA, não achamos porra nenhuma, chefe. Preciso que cê dê aquela assinadinha de sempre pra liberar o presunto. Obrigado, chefe. Porra, a guerra é a sétima garota que se mata esse mês. Dá alguma coisa pra mim. Puta, que pariu. É, também tá me soando estranho. Em nenhum dos casos existe algum motivo aparente. E a vítima sempre reluta muito antes de agir. Mas a gente precisa de uma reação. Já tão me pressionando demais. O governador tá puto com essa merda. A senhora lembra da minha proposta? Seria uma maneira muito melhor de chegar perto deles e descobrir o que realmente acontece com esses pivetes. Ah, e você acha mesmo que um monte de crianças sem experiência vai dar resultado? Você tá perdendo o jeito, hein, guerra? Eles terão muito mais chances porque conhecem o universo. E, além do mais, não tem vícios policiais. Eles não terão nenhuma dificuldade. Com licença, senhora. Desculpe interromper, mas o governador exige que a senhora entre em contato imediatamente. Viu, eu preciso de uma resposta agora pro governador. Vai, cria uma força-tarefa e resolve esse caso. E ninguém pode saber disso. Senão vai arruinar minha credibilidade, você entendeu? Começa amanhã. Viu, eu preciso de uma resposta. Parece que o seu menino não vem na guerra. Ele ainda tem tempo. Talvez você não tenha reparado, mas a prova tá acabando. A gente não pode ter rebelde nesse projeto. Nunca arriscado. Esse garoto é o único. Pode confiar. E ele vai tá sob sua responsabilidade, Capitão Guerra. A senhora não vai se decepcionar, secretária. Aparentemente, a prova acabou. Um aviso. Quem já entregou a prova deve sair do prédio imediatamente. Não é permitida a permanência de ninguém nas dependências do prédio durante a prova. O que você vai querer hoje? Eu sou do clássico. Você sabe disso? Como é que você quer variar um pouquinho, né? É, pode ser, né? Ah, é. Mas hoje eu vou no de sempre. Ok. Café com leite e um de pão na chapa, açaí. Isso. Pode torrar bem, viu? Só não queima, não. É que eu gosto no ponto. Será que eu acerto o seu tonto? Não sei. É que eu não tento, né? Eu sou honesto, sou trabalhador, mas não gosto de deboche com a minha cara. Não vou enfeitar a boneca com os outros brincar. Ninguém vai pintar o sede desse pau de arara. Eu não tolero tanto desaforo. Tem mulher que só aprende quando... Assalto, caralho! Celular, carteira, porra! Celular, carteira! Ela deu o rádio, nem me disse nada. Ela deu o rádio, ela deu sim. Foi pra fazer pirraça. E aí, palhaço, não ouviu não? Carteira e celular aqui, caralho! Ela deu o rádio, nem me disse nada. Qual é, cuzão? Solta ela, porra! Não sei se você se ligou, mas se eu apertar o gatilho é redecora a padoca com o cérebro dela. E se você apertar o seu, também! Você não vai ter amanhã. É, pode ser que eu não tenha coragem de atirar de uma mulher. Já em você? Põe na cabeça, gatinha. Hoje você vai dormir no hotel. Fui pra cidade do Rio de Janeiro. Trabalhei o ano inteiro e fiz a terceira. A vida do Paraíba não foi brincadeira. Disse a vente de pedreiro pra ganhar o pão. Oi, uma viatura aqui, na padaria. Cabe de sempre, porra. Assalta a mão armada, um casal. Entendi, claro. Sou eu? Valeu. Hum, não sabia que você era o rango. Eu não sou. Só não gosto quando passam do pão. Tá machucando, senhor? Meu braço! Relaxa, ladrão, relaxa! Relaxa, a cabecinha. Na cadeia vai doer mais. É, garoto. Você é bom nisso, hein? E aí, tiozão? Vai estar me perseguindo? Apaixonou, maluco? Você não faz o meu tipo, mas suas habilidades, sim. Tá afim de pegar uns caras aí? Eu sou policial, mano. Não percebeu o circo aqui? Eu sei quem você é e sei mais do que você quer ser. Tá maluco mesmo? Loidão, você não me conhece, não, mano. Se liga, por que você não foi fazer a prova para detetive hoje de manhã? Como é que você sabe disso? Eu sei de mais coisa que você não imagina. Quem é você, que não? Pode me chamar de Conde. Não sabia que era da realeza? Então, Conde, não que seja da tua conta, mas eu sou um cara de ação. Eu não curto essa história de ficar atrás de uma mesa. Esse papo de detetive para mim é para quem está cansado. Entendi. Eu não esperava menos de você. Se liga, hoje vai ter uma reunião. Um endereço. Se gostas de ação, o assunto vai te interessar. Reunião? Tu é o Conde da Inodê, porra? Olha só. Eu só espero que eu não precise levar mais dois amigos, tá ligado? Porque eu nem tenho dois amigos. O Conde da Inodê O Conde da Inodê O Conde da Inodê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês devem estar se perguntando o motivo de terem sido convidados a estar aqui. E a resposta para isso são as suas habilidades. O mundo mudou e os criminosos também mudaram. Eles estão cada vez mais tecnológicos e distantes do contato físico real. Redes de computadores, acessos remotos e informações sigilosas. Os bandidos estão começando a dominar esses lugares. E mais do que isso, esses bandidos ou são adolescentes ou manipulam esses adolescentes para conseguir o que querem. Por essa razão, a Secretária de Segurança me pediu para criar uma força-tarefa para identificar e neutralizar essas ameaças. E suas habilidades os capacitaram a ocupar uma vaga nessa equipe. Vamos monitorar e neutralizar os crimes na fonte. Para isso, vocês vão trabalhar infiltrados e usarão seus conhecimentos para se aproximarem dos alvos e convencê-los a se abrirem com vocês. Então nós seremos psicólogos de pivete? Ah, fala sério. Só se isso fizer você se aproximar. Mas no seu caso, eu acho que você vai manter uma certa distância, Byte. Byte? Mas quem é Byte? Você. Mas meu nome é... A partir de agora, vocês usarão codinomes para que não sejam comprometidos por nada. Nenhum passado ou vínculo. A identidade de vocês não deve ser revelada nem para os próprios membros da equipe. Tá. Mas por que eu sou a Byte? Habilidades em hardware, software, redes... não é mesmo? Beleza. Entendi. Nem é tão mal assim, né? Você é a Mouse. Espero que não seja pelo meu tamanho. Essa piada é bem idiota. E você é a Ela. Por suas habilidades de encantar. Assim como a Rainha do Jazz. Então somos uma força-tarefa só de meninas? Eu gostei. Eu acho que não só de meninas. E este é o Deck. E aí, chefe? Falta mais alguém? Vocês me chamarão de O Conde. E... não. Pela hora não falta mais ninguém. E esse é o primeiro caso... Eu não odeio bacana, mas é o seguinte. Eu não tenho habilidades tecnológicas. Eu sou um cara mais da ação. E, mano, já falei isso pra você. Então, gatinhas, acho que eu vou indo nessa. Você é o contraponto tático disso. E as suas habilidades vão garantir a segurança da equipe em ação. É. Nesse caso, eu acho que fica um pouco interessante. Bom, crianças, vamos trabalhar. Temos seis supostos suicídios de alunos em escola. Supostos? Por que supostos? As mortes são similares? Não. Um enforcado, o outro na banheira. Nada a ver. A não ser por uma questão... Todos estavam fazendo live no momento do suicídio. Isso aí, garota. Mas, além disso, eles parecem estar muito tristes. Porra, tu esperava uma festa? Mas eu entendi. Não é um triste deprimido. Essa mina tá contrariada em fazer isso. Exatamente. Tem mais coisa aí do que podemos ver por enquanto. Mas, porra, as vítimas morreram. Como é que a gente vai descobrir? Tu cheia, garoto. Mas, porra, as vítimas morreram. E aí, mano? Beleza? É contigo que a gente arruma alguma coisa pra animar? Se liga, velho. Não sei de nada, não. Eu te vi dando a parada pra mina ali, pô. Eu quero também. É chatão ficar aqui sozinho. Ainda mais careta. Primeiro dia? É? Vai me ajudar? Se liga, cabaço. Aqui não tem nada, não. Se adianta. Calma, grandão. Só tava querendo fazer amizade. Mas se você não quer beleza, eu colo a lei na minazinha. Ô, tá louco, mano? Ô, se liga. Tu viu a urubuzar a minha mina, cara? Eu quebro teu pescoço, tá ligado? Opa, opa. Vai amassar a beca, mano. Relaxa. Vou quebrar tua cara, cuzão. Senhor Messias, algum problema aqui? Mano, toma cuidado. Você tem que tomar cuidado. Se teu inimigo dá uma gravata assim, já era. Vai se machucar, né? Não, diretor. A gente só tava conversando. Contando piada. Esse cara é bom, hein? Talento mesmo. E eu não conheço o senhor. Não, eu sou novo aqui. Bom, eu vou indo. Não, eu adoro conhecê-lo nos novos. Vamos pra minha sala. Seu Messias, vem também. É isso aí, seu Messias. Eu sei muito bem o que você faz por aqui. É uma questão de tempo. Eu ainda vou ter as provas. Você tá me escutando? Não, diretor. Faço nada. Não se faça de bobo, rapaz. É uma questão de tempo pra eu te pegar e ter as provas. E eu vou te pegar. Você acha o quê? Que eu sou uma idiota? Vai, sai da minha sala. Tá esperando o quê? Ah, esses garotos, né? Você tá falando o quê, rapaz? Essa juventude metida com droga e essa coisa de molecada. Drogas? Seu Messias é o maior traficante de informação que tem nessa escola. E você pensa que eu não sei que o que você quer mesmo é saber o resultado da prova de amanhã? Vocês acham que eu sou alguma idiota? Informação? É isso mesmo. Informação. É uma questão de tempo. Eu vou ter todas as provas. E vou pegar vocês e vou levar pro MEC. Sabe quando que vocês vão se formar? É nunca. Tá ok? Já que você é novo por aqui, fica de olho. Eu vou te dar uma dica. Você entra nos trilhos, senão esse trem vai te pegar. Eu não entendi a metáfora. Não entendeu? Vai embora. Sai da minha sala. Tá esperando o quê? Beleza. Valeu. Satisfação. Como conversamos na aula anterior, nós vamos trabalhar esse semestre com o conceito liberdade. Não é fácil, claro, é da... Oi, professor. Desculpa o atraso. É o que eu tava fazendo no Novas Amizades. Mas é claro, senhor... Não se preocupa. O senhor nem vai notar minha presença. Ah, claro. E ninguém reparou. Cala a boca aí, quatro olho. Ninguém tá precisando de suporte de TI. Filho da... Bom, posso continuar? Vocês permitem? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Então, liberdade... É muito difícil... É... De ser conceituada. É uma palavra muito complicada. Porque liberdade... Cada um entende uma coisa. Cada um entende liberdade como um ato máximo, um ato extremo. Nossa senhora, hein? Deu até água na boca. Pode parar de babar que desse filé que você não vai comer. É. Pode ser que hoje não. Nossa, Ju. Quem é linda? Onde você faz? Eu que faço. Ah, então você vai começar a fazer a minha. Meninas, o Bruno me chamou pra sair? Jura? Bruno? Mas quem é Bruno? Eu deveria conhecer. Ainda não. Não é ela. E ela nem liga. A Ju é muito ciumenta. E aí, conseguiu alguma coisa? Nada, mano. Esses moleques não sabem nada. E você? Alguma coisa? Vi boato de que a última vítima teve foto de nude publicada na internet. Dava estérica por conta disso. Ah, é? Você viu a foto? Porra, é que é sério. Não, não é por isso. É que a imagem pode trazer alguma pista do que está acontecendo. Se é nude, foi feito por um namorado, um ex-namorado, nosso principal suspeito. E ele pode aparecer no reflexo da imagem, sei lá. Não, eu não tenho a foto. Mas eu tenho certeza que a Byte ou a Mouse podem conseguir. Aliás, cadê a Mouse? Não faço ideia. Mas já posso durar o combinado. Vamos embora. Helena, essa aqui é a Mouse. Mouse? Oi, Mouse. Oi. Fica tranquila. A Raio é das nossas. Das nossas? É. Ela não é uma dessas idiotas que ficam por aí se achando ou ostentando o dinheiro do pai. Que nem aquela Elisa que se matou. Elisa? Por que ela se matou? Isso foi coisa do monstro. Para com isso, Hel. Você vai assustar a Mouse, Lee. Que monstro é esse? O monstro é uma lenda urbana. Tipo um Big Brother. Dizem que ele escolhe uma pessoa, hackeia a vida dela e quando descobre algo, ele usa isso para obrigar essa pessoa a se matar ao vivo na internet. Mas relaxa que tudo isso aqui é uma lenda urbana. Afinal, quem é que se mataria por causa de um Moody? É. Quem se mataria, né? Lenda urbana nada. Eu sei que é verdade. Os assassinatos que aconteceram no campus. O monstro é real. Assassinatos não. Suicídios, Hel. Essa última menina da banheira. Sheila. Isso, a Sheila. Ela tomou um monte de remédio para se aparecer e desmaiou. Ela nem ia se matar com tanto remédio, mas acabou se afogando. Foi assassinada. E você tem alguma prova disso? Claro que não tem, gente. Porque isso é só uma lenda. Eu tenho. Eita, caralho. Eu disse que não era apenas uma lenda urbana. E aí, crianças, o que acharam? Nada. Esses mané são completamente alienados. Nem perceberam que as pessoas não estão mais lá. Eu também não consegui nada. Os sequinhos só pensam nos seus anéis. E onde está a mouse? Deve ter ficado presa no laboratório. Nossa, Adeque. Se não te avisaram, você não é bom nisso, não. Ô, Gata, não fala assim. Falando sério agora, existe alguém mais divertido do que eu na sua vida? Até o Conde é mais engraçado que você, cara. O Inodê? Você está de sacanagem? Vamos lá, crianças. Foco. Olha, Margarida. Pessoal, eu acho que eu sei quem está por trás dos assassinatos. Suicídios, você quer dizer, né? Não. São assassinatos mesmo. O que você descobriu, Mouse? Eu conheci duas meninas na faculdade. A Bia e a Helena. Elas me contaram, me mostraram uma coisa que eu acho que pode ser uma pista. A Helena encontrou um site chamado Monstro. Ele está na Deep Web. O Monstro é uma lenda. Na verdade, não é, não. Segundo elas, quem administra esse site encontra alguma forma de chantagear essas pessoas a cometerem suicídio fazendo uma transmissão ao vivo. Ah, falou. É a Baleia Azul Universitária agora. Pelo que parece, é isso mesmo. Mas com certeza tem muito mais coisa do que está na frente dos nossos olhos. Com certeza tem. Esse cara ou esses caras, eles têm alguma ligação com a Universidade. Todas as seis vítimas são de lá. A ela tem razão. Vamos manter o plano inicial e encontrar alguém que tenha ligação com esse monstro. Amanhã vocês vão para a escola de novo. Amanhã vocês vão para a escola de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 A grama morta sem impacto. O monstro me obrigou. Monstro? Que monstro? O que ele quer? O telefone ainda está transmitindo o mouse? Consegue rastrear? Claro que sim. Bait, está aí? Estou aqui, gata. O que é que manda? Preciso de ajuda para triangular o sinal. Estou te mandando o IP. Demorou. Gente, ele parou de respirar. Não morre não, caralho. Também, com um beijo, desde até de fundo ia ressuscitar, né? Marga de ser idiota. Cinco segundos. Voilá. Achei a localização do palhaço. Pegamos. Gente, o cara está no campus. Mais precisamente, 200 metros para lá. Deixem que eu vou lá sozinho. Vocês ficam aqui esperando a ambulância. Perdeu, mané. Eu devo dizer, monstro. O monstro? Você nem sabe o que está procurando, garoto. O que é isso que está aqui? A casa caiu, monstro. A casa caiu. Não adianta se falta de fogo. Você vai para a cadeia. Está rindo? Eu vou quebrar a tua mão para ver se você ainda vai achar engraçado o seu cuzão. Vambora, palhaço. Mouse, eu peguei o monstro. Espera aí, Deck. Eu acho que não é esse cara aí, não. Como não? Está de zoeira? Que porra é essa? Desculpe, senhor. Eu não consegui terminar essa missão. Não se preocupe. Você serviu ao seu propósito. Quem é você, filhos? Isso não importa. Que bom que você sabe, mas se liga. Eu estou dentro de você, cuzão. Me aguarde. Eu estarei esperando, garoto. Até já. Eu vou só pegar teu endereço com esse mané aqui. Muito bem, Guerra. A primeira missão foi quase um sucesso. Mas na próxima eu quero todos os bandidos na cadeia, entendeu? Sim, senhora. Nós já podemos ter a certeza que essa equipe funcionou. Agora só falta passar a graxa. Muito bem. Então mãos à obra que você tem muito a fazer ainda. Sim, senhora. Bom, crianças. Agora podemos considerar que o primeiro trabalho foi um sucesso, não é? Com certeza. Um vagabundo a menos solto por aí, né? Pode crer. Pra mim não foi, não. Enquanto a gente não encontrar esse monstro, pra mim esse caso não está solucionado. E aí bate, nenhuma novidade? Ainda não. Esse lugar não existe. E segundo o satélite da NASA, é um descampado. Caralho, tem um filho da pouca dentro do banheiro. Mano, você está dormindo no banheiro, porra. O que você é louco? Hoje é sexta-feira, então isso aqui vai ser o sexta-feira. Sexta-feira, seja bem-vindo. Mano, você está dormindo no banheiro desde quando? Essa história é boa. Cheguei aqui mais cedo, não tinha ninguém. Estava com uma vontade da porra de dar uma mijada. Aí quando eu vi, eu estava... preso no banheiro. Aí eu resolvi esperar alguém chegar. Mano, mas você não tem fome. Três dias já, porra. É. Agora que você falou... Alguém tem alguma coisa aí pra eu comer? Tchau. 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 Tchau.